5 dicas para o fim de alguma coisa Se terminou alguma coisa para você E esta coisa lhe machucou muito Porque foi o fim Então você está deprimido ou deprimida Então o que você deve fazer? Primeira dica Tenha Jesus no coração Com Jesus se pode tudo Com Jesus você diz Jesus, traga esta pessoa de volta E é possível que ele realize Mas se ele não realizar É porque ele vai ver o seu futuro E vai ver que esta pessoa não lhe serve Segunda dica Você está com depressão Porque você perdeu alguma coisa Então é difícil É complicado Então você tem que fazer Olhar para dentro de si mesmo Ver tudo o que você conseguiu O que falta conseguir O que você realmente quer Então Procure Fazer uma análise Autoanálise Terceira dica Terceira dica Saia na rua Respire fundo Ouça os pássaros Que os pássaros O canto dos pássaros Faz bem para a gente Procure olhar As plantas As árvores A natureza Quarta dica Agora Essa quarta dica É para você Não se entregar Em festas Em bebedeiras Festas e bebedeiras Não vão resolver O seu problema Você vai ficar mais alegre Lá naquela festa Pode ser Mas não resolve o seu problema Você pode estar frágil E outra pessoa Se aproveitar de você Por causa De sua fragilidade Quinta dica Seja você mesmo Ou mesma Tenha atitude Veja o que você quer Para o futuro E comece A trabalhar Seja um guerreiro Ou uma guerreira E diga Eu posso Porque o que eu tenho No meu peito No meu coração É Jesus E se Jesus está No meu coração É porque eu posso E eu vou conseguir E seja otimista Então essas são As cinco dicas Que eu fiz agora Neste momento De improvisação Muito obrigado É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí